Essa mina é diferenciada, onde ela passa chama atenção Deixa todas invejosas, bravas, porque ela se valoriza e elas não A de handover evoke cortando asfalto, independentemente dessa situação Ela mostra que não é dependente de macho, e do bonde dela ela segue na contramão Tá no toque com as amigas, tá grande a fila de mano querendo chance E o recalque se intimida, e o Felipe Brito estralando no alto falante Tá no toque com as amigas, tá grande a fila de mano querendo chance E o recalque se intimida, e o Felipe Brito estralando no alto falante Essa mina é diferenciada, onde ela passa chama atenção Deixa todas invejosas, bravas, porque ela se valoriza e elas não A de handover evoke cortando asfalto, independentemente dessa situação Ela mostra que não é dependente de macho, e do bonde dela ela segue na contramão Tá no toque com as amigas, tá grande a fila de mano querendo chance E o recalque se intimida, e o Felipe Brito estralando no alto falante Tá no toque com as amigas, tá grande a fila de mano querendo chance E o recalque se intimida, e o Felipe Brito estralando no alto falante Aê, é ele mesmo, DJ RP, peita o respeito